Fala galera do Segredo do Motão Bike, todo um vídeo diferente aqui, sem vinheta, sem nada, no pelo, para falar para vocês alguns insights que eu tive na prova do último domingo, a Maratona Internacional de Estrada Real. E é legal porque eu fiz um planejamento antes, sou muito íntegro com a minha palavra, não vou inventar historinho, e vou contar para você o que eu planejei. Eu participei da 21 de abril, no sábado, ciclismo de estrada, e foi uma prova de uma hora e meia, praticamente, de altíssima intensidade. Para largar domingo, eu sabia que a perna ia cobrar com juros, o que de fato aconteceu. Mas qual que era a estratégia então? Já que eu não estou no topo do meu treinamento, eu precisava fazer uma largada conservadora. E olha que interessante, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, muitas das vezes o emocional entra. E quando o emocional entra, a gente perde, às vezes, os nossos parâmetros. Largou a prova, deslocamento, pum, pegou a serra de Itabirito. Quem conhece sabe como é que é, uma longa subida, o pelotão subiu torcendo o cabo, a galera abrindo, esticando o cabo mesmo. O que acontece é que naquela empolgação de não perder a roda, a ideia era de fazer o quê? Ao mesmo tempo que eu queria fazer uma prova conservadora, que eu queria tentar transpor a primeira subida o mais bem colocado possível. Por quê? Porque isso faz muita diferença no mountain bike. Se você larga, vamos dizer assim, muito conservador, acaba que você se desconecta do grupo mais, vamos dizer assim, ponteiro. E você não busca mais. É muito complicado recuperar dentro da prova. E o que acontece é que, ao mesmo tempo que eu queria tentar transpor a serra fazendo o melhor de mim, eu precisava me poupar para uma prova longa, dura, com uma altimetria bem avantajada e um condicionamento que não está na melhor forma e com uma prova com altíssima intensidade no sábado. E o que aconteceu? Vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o que, de fato, aconteceu não foi o que eu planejei. E olha aqui, a gente está vendo nesse quadro aqui, a altimetria da prova. Vocês devem estar conseguindo assistir aí a tela compartilhada. E vou mostrar para vocês aqui, então, aqui no Garmin Connect, um pouco sobre... aqui, ó. Aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ele não está marcando aqui o ritmo cardíaco, então, vou voltar lá para o Strava para a gente mostrar aqui mesmo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, a altimetria da prova subindo a serra aqui, ó. Vamos mostrar só essa parte aqui, ó. Pum. Batimento cardíaco aqui, ó. 1,8, 3, ó. Pega aqui para você ver, ó. Acompanha aqui na setinha aqui, ó. Então, vamos lá, subindo a serra, ó. Totalmente acima do que eu deveria ter feito. Totalmente acima. E o que acontece com isso foi que esse gasto inicial aqui custou muito caro, porque eu desci, não recuperei bem essa subida aqui. Olha aqui, ó. Vamos analisar essa subida aqui, ó. Uma subidinha aqui cabulosa, tá? Vamos zerar aqui, ó. O que mais tinha nessa prova era a subida dura. E de novo, ó, empolgado, né? Pelotão, galerão, vamos lá, torce o cabo, ó. Quando eu terminei essa subida aqui, e o mais legal é que como o planejamento não deu certo, né? A gente aprende mais na derrota, eu quero contar o que aconteceu. Quando eu terminei essa subida aqui, com 19 quilômetros, 20 quilômetros, eu percebi que a coisa estava, o batimento médio estava muito acima do que deveria estar, tá certo? Aí vai falar assim, ah, mas batimento cardíaco em prova não vale. Vale. Pra mim, vale. Por quê? Tem 10 anos que eu observo e me conheço. Então, eu sei o que é o batimento acima da prova, enfim. E a coisa estava acima do que eu estou preparado agora. E eu já pensei, na descida aqui, eu vou recuperar, vou recuperar, vou recuperar. E você vê que o batimento não caía, né? Porque intensidade, desce no mountain bike, às vezes, a gente não consegue realmente recuperar. Aconteceu o quê? Essa subida aqui, vamos lá de novo, bom, frequência lá no alto de novo. Aqui, eu já comecei a ver e foram os primeiros momentos que eu voltei assim 100% para o aeróbico. Eu vi que eu já estava empolgado mesmo, porque eu ia me ferrar. E aí, tinha essa subidona aqui, dos 30 aos 35, que era muito, muito dura, sabe? E foi aí, literalmente, que as pernas quebraram. O que aconteceu? Comecei a subir aqui, consegui colocar um ritmo, fui tentando ser mais conservador, controlando ali em torno de 170, que é mais ou menos a minha aliviar ali, e fui tocando a serra. Só que o que acontece? O que aconteceu daí em diante, foi quase que uma tragédia, porque a todo momento que eu tentava imprimir força, o que a gente, o que acontecia comigo era que eu tinha cãibra, né? Na musculatura adutora da perna. E a musculatura adutora, eu vou falar na segunda parte do vídeo, sobre alguns porquês dessas cãibras, fechou? A musculatura adutora, essa é do meio da coxa, tá? Eu começava a fazer força para subir cãibra, parava a barra, que alongava, e assim foi. Dos 35, tá? Essa subida aqui foi um sacrifício, entendeu? Porque a perna estava já sentindo muito, né? Talvez um acúmulo, um monte de coisa junto. Tem alguns porquês também, que eu vou contar para vocês, sobre por que eu acho que eu tive cãibra também. aqui, a gente já vê que eu tentava colocar intensidade, mas não conseguia. Olha aqui o batimento, ó. Aqui o batimento mais baixo, 150 e poucos, já vai caindo, 140, então, estão aqui, ó, subindo, 150, já não dava para colocar intensidade, devido às cãibras que eu tinha. E a gente vê que do meio em diante da prova, aí que o batimento caiu, 120 e poucos, claro que descendo, né? Mas de forma geral, a gente percebe que a média do batimento aqui já foi bem mais baixo. Vamos fechar aqui até o fim para a gente ver. Olha aqui, a gente vê que o batimento já começa a cair bastante, tá certo? Por quê? Porque nessa fase da prova, eu já não estava conseguindo realmente colocar intensidade porque a perna travava. E o mais interessante é que eu cheguei descansado, cheguei descansado da prova porque foi uma fadiga, um estresse bem localizado. Não foi a marreta que desceu, porque quando vem o homem da marreta, o que acontece é que parece que te desliga da tomada, né? E o que não foi isso que aconteceu comigo, foi um problema localizado. E aí, quais são as possíveis causas? A prova de sábado, a falta de condicionamento para fazer o que eu fiz, uma fraqueza, um desequilíbrio muscular, já que essa musculatura adutora do meio da coxa, é uma musculatura que lá em 2013, quando eu estava bem treinado, era ela que muitas vezes tinha de prova na barba. Então, o que eu quero concluir contigo nesse vídeo é que por mais que às vezes a gente seja maduro, a gente seja velho nesse troço de montar o barco, e a gente nem nem esteja com sangue no olho para competir, é muito fácil errar para mais. e, nossa, domingo agora eu vou para uma outra prova e o que acontece com essa sequência de provas? São lições que a gente vai aplicando e aprendendo, tá certo? Então, eu aprendi uma baita lição, esse fim de semana, agora o próximo, eu vou correr o mineiro de contra-relógio no sábado, então vão ser mais ou menos ali 20 quilômetros, 30 e poucos minutos de altíssima intensidade, só que no domingo eu vou tomar juízo e semana que vem eu comento contigo, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os motivos que eu acho que contribuíram para essa fadiga, essa câimbra e eu vou falar mais um pouco da prova também, beleza? É isso então, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!